A senhora está entrando no Marte Minas com o tênis pisca-pisca, esse tênis é bom para andar à noite, né senhora? Você viu que isso aqui? Um carrinho gigante, olha logo, está doido para entrar dentro do carrinho, esse é o laigão, tem que esticar a mão, hein? Olha essa, Martinho, tem carrinho com cadeirinho, para beber, ela gosta, gosta de liberdade, aqui é saída, tem uma entrada e várias saídas. A senhora está trabalhando no Marte Minas, está colocando as fraldas na partilheira, enquanto não vem o foguete para viajar, vai dando seu jeito, né senhora? Tem muita escada para subir na nave, então vai treinando. Sobe, mais? Precisa de ajuda? Aqui, olha, dá a mão, sobe. Dá a mão. Sobe? Sobe aqui, olha. Quer ajuda? Dá a mão. Vai pôr as fraldas embaixo primeiro, então. Aí, a senhora está no carrinho para colocar as fraldas. Ah, mas já desceu, o Fernando não deixou ela. Não é que desceu. Aí, coloca a fralda. Olha lá, você está familiarizado com essas fraldas. Olha o astronauta, já está pronto aqui? Já está tudo pronto, já colocou tudo. Olha isso aí. Essa aí também já está arrumadinha. Tudo pronto. Tudo organizado. Olha aí, Fernando. Aqui é o astronauta, capuz carregador de mercadoria. Conhecido como capuz carro. Creme dental no capuz da blusa. Vocês irem andar para trás? É para frente. Para frente é melhor, ó. Vai para frente. Empurra. Tem que entrar. Um carrinho carregando o outro. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. E o capuz continua. Com a mercadoria. É, astronauta. Dá tchau, astronauta. Tchau. Tchau. Até a próxima viagem. Vamos lá. Olha lá. Quem não gosta de comer mais? É um trem ali. Achou outro. Achou outro. E não cansa. Não cansa. Correndo o tempo todo. Não cansa. Correndo o tempo todo. Tchau. Astronauta. E o vovô astronauta. Fazendo as compras no mercado. escuros. Pessoal. Pegar o via Lille. Pegar o via Lille. E aí O corredor, o mundo dos chips e da bala, chegamos no mundo. O corredor, o mundo dos chips e da bala, chegamos no mundo.